Oi pessoas, tudo bem? E aí gente? Bom, vamos lá pra mais um vídeo e o vídeo desse dia, alguém sabe adivinhar do que que é? Difícil, né? Mas você já lembrou no título, não é da cozinha Mickey, mas calma, tudo no seu devido tempo, tá bom? O vídeo de hoje é me falar de uma Melissa muito legal, muito interessante, que você já viu provavelmente na fotinha do vídeo, mas continuando o vídeo pra você saber mais coisas sobre ela. Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre uma Melissa muito incrível e um pouco antiga. Eu vim trazer, na verdade, esse vídeo porque recentemente, essa semana, foi essa semana eu acho, se eu não me engano, no final de semana, na verdade, eu postei um story lá no meu Instagram, né, usando essa Melissa. E aí, muitas pessoinhas vieram me perguntar, que Melissa é essa? Onde que eu acho? E essas coisas, né? Eu vou jogar o story aqui, editor, coloque aqui, por favor, o story pra pessoas verem. E aí, gente, vieram me perguntar bastante sobre a Melissa. Então, eu achei bem interessante eu trazer pra vocês aqui ela hoje, em especial, né, porque, se vocês estão curiosos, eu já vou falar é tudo pra vocês, tá? Deixa eu tomar uma aqui. A luz tá muito fraca, gente, então, desculpem, tá? Deixa eu pegá-la aqui. Essa Melissa aqui, gente, ó, Luizinha, pega. Tá? Bom, gente, essa Melissa aqui é a Melissa, gente, eu vou tentar falar, mas eu não sei se eu vou conseguir, né? Espadrille, tá? Deve ser assim que se pronuncia, eu não sei, mas eu acho que deve ser isso aí, entendeu? Era uma Melissa bem diferente, só saiu um modelo, assim, né, dessa forma, até onde eu vi. Não é igual aquelas Melissa que sai um modelo e vai saindo, tipo, várias com o mesmo modelo, igualzinha, né? E, enfim, ela é muito legal por causa dessa questão aqui de baixo, tá vendo? Que parece que é umas cordinhas, mas, gente, é tudo plástico. Uma Melissa, né, incrível, tá? Essa corzinha aqui é um azulzinho bem bebê. Eu não sei o nome dessa cor, gente, mas é azul bem bebê, tá? Eu não sei porque a Melissa, geralmente, ela coloca uns nomes diferentes nas Melissa, né? Umas cor, um rosa, não sei o que lá, né? Enfim, tá? Quanto que essa Melissa custa, gente? 160 reais, tá? Eu não paguei esse preço? Claro que não. Por quê? Essa Melissa aqui, como eu falei, ela já é um pouco antiga. Então, ela tá ali, tipo, antiga. Já não tem mais as lojas. Sempre que eu via ela na loja, eu ficava, gente, quero, mas nunca pude comprar. Então, eu tive que aderir a outros modos, entendeu? E aí, eu fui fazer o quê? Fui procurar um site de usados, né? E eu achei no site enjoy.com. Não sei se vocês já viram falar, mas é muito bom. Eu já comprei coisa lá. E é bem seguro, tá? Mas você tem que olhar bem, entendeu? Tinha umas que estavam acabadas, tinha outras que estavam assim. E essa daqui tá nova. Novinha. Como você pode ver, a moça falou que usou duas vezes. Não tem nem marca, assim, tá? E olha que eu já usei também umas boas quantidades. Aqui veio, tipo, zerado. Sério. Sem maldade. Não veio sujo. Uma moça pode ter lavado? Pode. Mas que ela tá em bom estado, ela tá, né? E, gente, eu paguei 70 reais, se eu não me engano. Mas você pode achar por vários preços. E lá no Enjoy, você pode fazer ainda uma oferta, né? Caso você queira. No site da Melissa, não encontrei ela mais pra vender. Mas esses dias ela tava lá. Essa semana ela tava por 63 reais. Só que ela sumiu de novo e não achou. Sobre as cores, ela não tem muito, tá? Tem essa daqui. Que é a azulzinha. Eu vou abrir aqui no... No tablet que eu vou mostrar melhor pra vocês, né? Tem essa preta, tá? Gente, eu não sei se fica mais fácil assim. Ou se fica mais fácil pôr a imagem aqui do lado, né? Não sei, enfim. É só vocês pesquisarem. Melissa Espadrilli, tá? Não sei se é isso que fala. Tem essa daqui, tá, ó. Ela é bege. Né? Tem essa aqui, quase que eu peguei. Que é uma rosinha. Muito legal. Tem, como vocês podem ver aqui embaixo, já. Amarela. É a primeira vez que eu faço assim. Geralmente eu só mostro... Eu só falo as cores, né? E, gente, a última que eu vi aqui... Que eu também fiquei na dúvida de pegar. Mas acabei não pegando e não me arrependo. Essa daqui, que ela é... Cobre. Tá? É... Bom. Tá aqui falando que tem um site que chama Gallery Rock. Por 160 reais. Eu não sei. Vocês têm que pesquisar bem pra vocês saberem, tá? É... Eu não me arrependo de ter pegado essa cor. Porque é uma cor muito bonitinha. Eu quase peguei a rosa. Eu fiquei ali, né? Nessa e na rosa. E acabei indo por essa por si mesmo. Diferente. E eu gosto de... Né? Uma diferença, sim. Mas eu tô tentando pegar umas minis a mais normal agora. Pra ter umas minis a mais com cor normal. É... Enfim, gente. O número é 36 mesmo. Serve perfeitamente, tá? Isso aqui ele fecha, assim. Fica mó bonitinho. Mostro mais detalhes no final do vídeo pra vocês, tá bom? E, gente, eu acho que é basicamente isso. Ah, não. Já ia esqueceram. O conforto. Nossa, o principal que eu acho que vocês ficam esperando. Desculpem. Mas é bom porque vocês assistem até o final do vídeo. Conforto, gente. Incrível. Como eu sempre falo pra vocês. Melissas com... Esse bagulhinho aqui, ó. Conforto. Igual a Fox. A Fox... Não. Gente, Fox não é o nome da Melissa, né? Flox, tá? Com L. A Fox e a Possession e outras várias Melissa tem isso daqui. E são realmente confortáveis. Fosca. Elas são mais confortáveis, mas dessa daqui não temos cor fosca, tá? Então, é muito confortável. Muito confortável mesmo. Não tive nada a reclamar. Não me pegou nada. Em nenhum lugarzinho sequer que eu possa falar, nossa, aqui, aqui. Não. Não pegou. Eu achei que ela ia ser desconfortável. Por aqui fica muito fechado e tal. Bati com a língua nos dentes porque é muito boa. Recomendo pra vocês que estão pensando. Veja nos usados. Às vezes você encontra em algum site nova. Mas, assim, vale a pena. É antiguinha. Eu gosto das antiguinhas. Elas são muito boas. Entendeu? Por isso que nem sempre eu tô com vídeo de Melissa nova. Que novidade e tal. Porque, gente, a gente não pode deixar as antiguinhas pra trás. Porque, às vezes, é antiga, mas pra mim ela é nova. E, pra mim, eu estou muito feliz. Tá bom? Gente, é isso. Muito obrigada. Dúvidas, comentário. Me segue lá no Instagram porque, às vezes, eu tenho lá, tipo, umas postagens. Lá no Instagram eu tenho os destaques. Onde eu coloco uns destaques só de Melissa. Então, você pode ir lá ver que tem bastante Melissa. Tem algumas, né? Não tantas assim. Mas eu agradeço vocês por ver o vídeo até aqui. Deixe o seu like. E até a próxima. E fiquem aí com o vídeo agora dela no meu pé. Um beijo e tchau. E fiquem aí com o vídeo. 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 E fiquem aí com o vídeo.